Fala galera, Vitinha Terno aqui com vocês, sejam bem-vindos a mais um vídeo E galera, eu já tinha falado anteriormente, já tem um tempinho, que eu ia começar a gravar vídeos de outros jogos e tudo mais React, vídeos de curiosidade, tier list, lista, não sei, vários vídeos aí Beleza? De outros jogos, de console, PC, suas paradas, tá? É... e aí, nada melhor do que começar com um reactzinho aqui do Dragon Ball Spark in Zero Que, pra quem não lembra ou não sabe, não tá ligado, na era do Play 2 tinha o Dragon Ball Budokai Tenkaist 3 Não sei se vocês lembram, se vocês tiveram o Play 2 aí E, mano, foi um dos jogos que eu mais joguei na vida, assim, mano, na era do Play 2 É... eu joguei muito... e aí esse aqui seria o Budokai Tenkaist 4 Só que eles mudaram o nome, não sei porquê, mas enfim E deixei pra reagir aqui com vocês que soltaram essa gameplay aí, ó, gameplay showcase Tô doido pra ver, ansioso, quero ver o que que... se tem mudanças e tudo mais Mas vamos ver, vamos ver, vamos ver Vou dar Play, vamos ver Mas tá bonito, hein? Tá bonito o bagulho Tá bonito Caraca aí Demorou pra lançar isso aqui Lançar ainda não lançou, né, mas demorou pra sair algo desse jogo, hein Ó Tá ligado que o último foi no Play 2, cara Que doideira O mais maneiro era a quantidade de personagens, cara Tinha praticamente todos os personagens do anime Ó, da hora, vai ter... Dragon Ball Super, né, obviamente, não, mais recente Mano, é bem da hora, mano Deixa eu baixar um pouquinho o volume aqui Tem Parking Zero Acabou? Não, eu acho que eu vou mostrar mais Gameplay showcase Ó, é esse aqui que eu quero ouvir, mano Olá, pessoal Olá, pessoal Ih, caraca, aí inglês aí é foda Calma aí, deixa eu ver se tem legenda Ó, tem legenda em português, mas é automático Deixa eu verificar Eu acho que é legenda automática Ah, mas vamos ver, né, de repente o evento tá boa Aham, vamos avançar, vamos avançar, mostra o jogo, cara Vamos avançar, mostra o jogo, cara Vamos avançar, mostra o jogo, cara Vamos avançar Ele vai falar do jogo, né Provavelmente vai explicar o que que eles mudaram Mecânicas únicas de Parking Zero É, eu imagino que deve ter Algumas mecânicas novas, né Não deve ser totalmente igual 100% igual Ó, Goku e Vegeta Ó, caraca, tá bonitão, tá muito bonito Mano, é, 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 é É o que a galera pede há muito tempo, mano O Budokka tem caixa e quatro Pô, era bom demais, mano Eita Cara, cara, é, mano, o Budokka tem caixa Mas a primeira coisa que deu pra identificar aqui É que a câmera tá dando uma Uh, tipo assim, mais cinematográfica Isso não tinha no original, não No original não, né Nos antigos não tinha isso Essa virada de câmera, tá vendo? Ele foi ali pro lado e a câmera deu meio que uma Tá dando assim, meio que uma Inclinada, como se tivesse alguém Tentando filmar eles Parece muito isso Ah, bem legal, bem legal A câmera tremendo enquanto ele carrega também Vou te falar que tá bem mais cinematográfico Na era do Play 2 Era bem mais dura, assim A câmera, pum Era tipo corte seco Tá ligado? Pra exposições dos bonecos Aqui tá dando uma Câmera dando uma É bem legal isso aqui Dá uma dinâmica maneira E a roupa, agora que eu reparei A roupa vai quebrando, né No antigo também era assim A roupa ia sujando Pá Daqui a pouco o maluco ficava sem camisa Toda rasgada Era maneiro E se manteve E o maneiro é que tá Fala, tá muito anime, né É o gráfico Tipo assim, é o que a galera sempre pediu O gráfico do FighterZ No Budokka tem caixa, tá ligado? E finalmente vai chegar R2 Boost Maneiro, maneiro Tá bem mais cinematográfico, mano Bem legal, bem legal Tô mostrando bastante a movimentação Pô, será que vai ter choquezinho de poder? Choquezinho de poder Era muito top, mesmo Transformação Isso era muito da hora também Você poder se transformar Durante a partida Era bem legal E aí, toma ali, toma ali Caramba Tá quase acabando Pro Vegeta Nossa Tem aquela confusão de câmera Igualzinho Antigamente E o maneiro Era você poder jogar De dois Sem tela dividida Eu tinha tela dividida Agora eu não lembro, mano Tinha tela dividida Agora eu não lembro Cara, maneiro Agora ficou de noite Vai chover, sei lá Parece que vai estar chovendo Sei lá Ih, rapaz Agora Kamehameha Gaelic Gun Gaelic Gun Final Flash Final Flash Triângulo Não Triângulo não Tinha que ser, ó Girar a maçaneta do controle Ficar girando Igual no Play 2, mano Caraca, era muito bom Geral ficava que nem maluco Pegava o controle assim, ó E ficava Cara, era muito bom Triângulo Ah, tá bom, né Fazer o que Tem que facilitar pra nova geração A nova geração não consegue mais, mano Fazer isso aqui Vai falar Vai quebrar meu controle Oh, que isso, cara Oh, mas tá bom, tá bom Acho que agora vai explicar as mecânicas do jogo, né Novas mecânicas Deixa eu abaixar aqui Ah, cadê Além de ataques de curta distância Como ataques rápidos Quando, isso aí Sistema de batalha como o Dragon Dash É, o Dragon Dash é aquele Aquele É tipo um dashzinho Que o inimigo tá longe Aí ele dá um super dash Na direção dele É bem maneiro E bem cinematográfico também Se tu apertar o X duas vezes Aí ele fazia um Um dash curvo Em volta do cenário Era uma da hora Não vem com essa parada De lançar só pra PS5, não Pelo amor de Deus Isso aqui roda no PS4 Pelo amor de Deus Tem que sair pra PC Agora eu tenho PC Pô Não vem com essa de só console, não Pelo amor de Deus Mecânica central da série Mecânica central da série Tem mil bonecos pra usar Essa é a mecânica central Se não tiver isso Tá faltar errado De batalha ele mostrando mais cedo Aí ele vai mostrar Aumentar a velocidade do movimento normal Tornando-se tão rápido Quanto o título anterior Não, isso aí É da pro ataque É mais rápido E mais cinematográfico Como eu falei De ataque e movimento de ações É ainda mais complexas Isso é legal Era da hora Porque tu conseguia fazer Vários combos diferentes Mano, era muito bom É, dá pra ver Dá pra perceber Revenga Kauta Ah, esse aí tinha Foi esse aí tinha No original também Isso aí tinha No original Eu só não lembro como é que era Se era ataque carregado Não lembro direito Cara, tudo lindo Cara, tudo lindo Personagem Cara, no Budakai tem caixa 3 Literalmente tinha Todos os personagens do jogo Mano Tu podia jogar até Com o Yajirobe Cara O Yajirobe Mano Tu podia usar Era mó engraçado Tinha Dr. Slump Porra, tinha muita coisa Tinha muita coisa Era o Goku pequenininho Do GT O Goku pequenininho Clássico Dragon Ball Dragon Ball GT Todos os bonecos Pô, foda demais Foda demais Foda demais Foda demais Esse jogo aqui, mano Pô, esse aqui Pega no coração Esse aqui, hein Esse aqui pega no coração Bate até uma bad Pô, Toriyama Não vai jogar esse Cara Caraca Pô, sacanagem Agora estamos Já representando Um novo trailer Com vários personagens Que se juntam ao elenco Do jogo Eita Vamos mostrar os personagens Agora Dragon Ball Super, né E com certeza Porque Eu não assisti nada Depois Eu nem terminei De assistir o Torneio do Poder Vai rolar a verdade Fiquei esperando Sair dublado Aí quando saiu dublado Acabei esquecendo Caraca Foi usando em Real Engine Mano Que foda Maneiro Maneiro Eita Eita Não, mano Isso aqui me irrita Isso aqui me irrita Isso aqui me irrita No Dragon Ball FighterZ É o que mais me irritava Tem 5, 6 opções de Goku 5, 6 opções de Vegeta Caralho Tem um mundo de personagens Na porra do universo de Dragon Ball E os caras me mandam 5 Goku 5 Vegeta É Goku Normal Goku Super Saiyan 1 Goku Super Saiyan 2 Goku Super Saiyan 3 Goku Super Saiyan 4 Mano, vai pro cacete Caraca Pelo amor de Deus Lança outro boneco Porra Isso me irrita Profundamente Mas enfim É Aqui eu acredito Que seria diferente É normal ter Goku Aqui tem que ter tudo mesmo Beleza Mas no FighterZ O problema do FighterZ Não era ter 5, 6 Goku Era ter 5, 6 Goku E os caras me cobraram 10 reais 15 reais Pra comprar a porra De um Goku novo Ah, isso aqui Aí é complicado Mas vamos ver Vamos ver Super Trunks Top Speed Caraca É a galera É a galera do Torneio do Poder Já, mano Da hora Isso aqui é da hora Isso aqui vai ser muito da hora Mano Porra, vai ser foda demais Eita, caralho Que é essa Essa aí Tava no Torneio do Poder Eu não lembro não Deve ser do Mangá, hein Eu não lembro dessa boneca não Caraca, mestre de câmera Caraca, o gráfico li O cenário é bonitão, mano Que isso O cenário bonito, mano O cenário da cidade, né O cenário da cidade Não era tão detalhado assim não Antigamente Ó, o Berter Esse aí eu lembro que ele era super rápido Acho que no desenho Esse gabar Se não me engano Ele era o personagem mais rápido De todos Correndo Correndo Topo Topo é foda Topo é foda Da hora, hein Esquadrão Isso aí é do Esquadrão Gnu também, eu acho Esse aí também Esse aí eu lembro que eles são Esquadrão Gnu Foda demais Ó Ah, especial em conjunto E tinha isso no No Tenkax também Eita Kali Berserker Ó o Broly Caraca, o Broly foda Saiyajin lendário Broly Foda demais Eita Ó o Hit Me amarro no Hit, mano Pô, é o boneco mais maneiro Do Dragon Ball Super Da hora demais Ainda tem uns especialzinhos maneiros Cara, já mostrou baixar os personagens Mas obviamente vai ter mais Eu acredito que vai ter mais Da hora, hein Da hora, da hora Cara Cara Caraca Não, mano Vai ter muito boneco pra usar Olha isso Ó, vamos ver que dá pra ver aqui, ó O Galera do Esquadrão Gnu Kuririn A Saiyajin Super Saiyajin lendária Feminina Quatro opções de Vegeta Quatro opções de Goku Mais Cinco, seis, sete, oito opções de Goku Mais quatro opções de Vegeta aqui Caralho Outro Goku aqui Que que é isso, cara? Frieza, Cell Android 18 Napa, outro Vegeta Outro Vegeta macaco Caraca Caraca Caraca, Jiren Olha o Jiren, mané Tem o Jiren aqui, foda Tem que ter o Jiren, né? Pô Esse lobo aqui Não sei quem é, não Três opções de Broly Aí é complicado, né, mano? Um monte de opção de um boneco só, mano Mas tá bom A lista ainda tem espaço pra outro boneco aqui Caraca, se for isso tudo de boneco mesmo Foda demais, mano Foda demais Cadê o 17? Aí, o 17 aqui, tá bom Caralho Já tô feliz Tem o 17 Tem 18 e 17, mano A minha saga favorita de Dragon Ball É a saga dos Androids Do céu e tal Eu gosto mais do que a do Majin Bu Mas no Majin Bu também é foda Nossa, mano Ai, vai ter pra Steam também Graças a Deus Sede Lending Feiterzinhos Esse jogo aqui, mano Isso só me dá raiva por causa da DLC, mano Os cara É muita falta É muita sacanagem Os cara cobrar 15, 20, 30 Num boneco novo Toda vez que sai Ou cento e pouco No pacote Nossa, toma banho Tá maluco Já paga mó caro no jogo É isso, galera É isso, mano Eu espero que vocês tenham curtido O vídeo Diferente, né Fazer uma Espero que vocês estejam Vocês hyparam pro jogo? Eu hypei Pra essa lista aqui, mano Eu tô curioso Pra ver o que mais vão lançar aqui Caraca, aí Esse jogo pega no coração, hein, mano Pô Jogava muito Jogava muito Caralho, moleque, mano Play 2 Pô Bom demais E aí, mano A gameplay Tá top Top, top, top Tem nada pra reclamar, mano Não tem Eu não consigo dizer Não consigo dar um adendo Pra acrescentar aqui Tá muito maneiro, mano Tá muito bonito E aqui foi só o Goku e o Vegeta Tá ligado Bem da hora mesmo Gostei, gostei Beleza, galera É isso, então Deixa os comentários Feedback aí O que vocês acharam Tão hypados pro jogo Parece bem interessante Parece bem da hora É o Budokka Intercast 3 Com os gráficos novos Bem da hora Seria legal se eu lançasse Pra PS4 também Mas pelo que eu vi ali Na listinha ali Não vai lançar não É foda Cara, complicado Os caras Lançar só pra nova geração É brincadeira Mas tudo bem Ele tá dizendo Que só funciona Na nova geração, né Quem somos nós Pra dizer o contrário Beleza Então é isso Foi por aqui Vejo vocês Em um próximo vídeo Fus Tamo junto